Parte do sucesso da implantação de uma pastagem está na escolha do material forrageiro que você irá semear. Você já parou para pensar quais as variáveis são importantes nesse processo? Ou você é daqueles que ainda escolhe uma cultivar pelo preço das sementes? Fique atento, uma série de fatores devem ser levados em consideração para essa escolha. A primeira delas seriam os aspectos relacionados a solo e clima. Nesse ponto, os fatores mais importantes são regime hídrico, ou seja, a quantidade de chuvas, relevo principalmente para áreas mais acidentadas e a fertilidade dos solos. O segundo ponto se refere à incidência de pragas e doenças em pastagens. No caso das braquiárias, as pragas mais importantes são as cigarrinhas e os percevejos. Essas pragas causam danos bastante intensos na forragem caso você não escolha o material mais adequado. Já para as plantas de pânico, a mancha foliar causada pelo fungo bipolar esmaides é a que apresenta maior representatividade em termos de danos para essas forrageiras. Desta forma, a diversificação de pastagens ainda continua sendo a ferramenta mais importante que nós temos para manter a produtividade e perenidade dos pastos. O terceiro ponto são os objetivos do sistema de produção dentro de uma propriedade. Várias propriedades possuem ciclo completo, como cria, recria e engorda, ou somente recria e engorda, uma série de fatores. Então, sabendo isso, você pode direcionar qual material forrageiro é mais adequado para determinada categoria animal. Com isso, você consegue potencializar o seu ganho dentro da propriedade. E, finalmente, o nível gerencial. Essa é uma questão extremamente importante, uma vez que ocorre a profissionalização da pecuária, nós temos que ter um manejo mais adequado de nossas pastagens. Assim como nós temos cuidado com os animais, nós temos que ter cuidado com os nossos pastos. Uma vez que nós temos materiais muito produtivos, por exemplo, nós temos que aumentar nosso gerenciamento em termos de manejo, para que a gente obtenha maiores produtividades. Como os novos materiais forrageiros foram lançados para o atendimento de nichos específicos de produção, o entendimento dessas informações que foram respassadas são essenciais para o estabelecimento correto dessas pastagens. Para mais informações sobre as cultivadas desenvolvidas pela Embrapa, baixe o aplicativo Pasto Certo, disponíveis nas opções Android, iOS e Desktop. Usando o aplicativo Pasto Certo e seguindo essas orientações, o sucesso é certo na implantação da sua pastagem.